Quem te falou que foi apenas sorte Não sabe o que existe entre nós Quem pensa que foi tudo por acaso Ainda não conhece a minha voz Em todos os detalhes da sua vida Foi minha mão agindo por você Ainda antes que você nascesse No velho de sua mãe te fiz crescer Se lembra aquele dia de angústia Que sem palavras se ajoelhou Você chorava e eu te consolava Até que meu milagre te alcançou E aquele dia que o inimigo Com grande fúria te desafiou Fui eu quem enviou aquele anjo E te livrei quando você clamou Você me adorava e eu achia por você Você me adorava e eu te fazia vencer Você me adorava e eu ouvia minha mão Você me adorava e eu te enchia de um som Você me adorava e eu te tomo com poder Você me adora e eu te mostro meu querer Você me adora e sobre te estendo as mãos Você me adora e o inimigo vai ao chão Você me adora e eu te faço um campeão Você me adora e eu te faço um campeão Se lembra aquele dia de angústia Que sem palavras se ajoelhou Você chorava e eu te consolava Até que meu milagre te alcançou E aquele dia que o inimigo Com grande fúria te desafiou Fui eu quem enviou aquele anjo E te livrei quando você clamou Você me adorava e eu achia por você Você me adorava e eu te fazia vencer Você me adorava e eu ouvia minha mão Você me adorava e eu te enchia de um som Você me adora e eu te tomo com poder Você me adora e eu te mostro meu querer Você me adora e eu tegede a vencer Você me adora e eu te adoro com poder Você me adora e eu te aborava Você me adora e eu te vestia de um som Você me adora e eu te macho o meu querer Você me adora, filho, eu te faço o caminhão Campeão, eu te faço o caminhão Por trás desse homem de aço tem um coração Que chora, sofre, passa, luta igualzinho ao seu Por trás desse meu autoestima existe uma pessoa Que necessita toda hora do amor de Deus Por trás desse olhar tão firme há lágrimas ocultas De alguém que até hoje lutou e somente perdeu A cara é de vencedor, de festas e alegrias Mas dentro lá do seu oculto na verdade é o luto do que já morreu Por trás da multidão de amigos existe solidão Por dentro de você existe um Saulo que não quer morrer Por trás de toda tua história tem um grande autor Que te põe no deserto pra perfeiçoar você Por trás desse sorriso é um grito aprisionado em sua garganta Por trás desse sorriso é uma dor profunda que não quer passar Por trás desse sorriso é um segredo que só Deus consegue entender Há feridas que fizeram pra você morrer Mas não morre enquanto a hora não chegar Por trás dessa fraqueza tem um grande vencedor Por trás desse teu pedo tem um grande pregador Você pode ter traído, ter negado, mas ele é teu mestre E tem tanto amor Tua fraqueza na verdade é estratégia pro meu Deus Você pode até ser fraco, mas ele te escolheu Enquanto isso vai malhando o trigo no lagar Porque quem te chamou foi Deus Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confia em Deus Você pode até dizer que tu não pode Não consegue a verdade Tá certinho quem faz tudo é Deus Ele te diz nessa peleja Não tereis que pelejar Dê a volta sete vezes Depois dessa me adorar Não é o que te atrapalhe Eu devolvo as muralhas Pra você passar Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confia em Deus Você pode até dizer que tu não pode Você pode até dizer que tu não pode Meu Deus é com você Meu Deus é com você Não há o que te atrapalhe Eu derrubo as muralhas Pra você passar Vai passar Ele é um médico que curte Quando estou doente Vem trazer pra minha cura Quando fraco sinto que estou caído Estende a mão que me segura Quando estou sedento ele é a água Que sacia minha sede É quem julga minha causa Meu advogado é ele Meu advogado é ele Ai de mim se um dia eu penso assim Viver um segundo longe dele Eu sem ele Eu sem ele sou uma abelha sem o mel Eu sem ele vou provar o gosto do fé Eu sem ele sou um pássaro sem ninho Peixe em rio que secou Sem Jesus minha vida vira pelo avesso Ele é o fim de tudo Ele é o começo Resumindo tudo Resumindo tudo Sem Jesus nada Eu confesso Sem Jesus eu nada sou Quando fraco e abatido eu me encontro Minha alegria Só me sinto protegido Só me sinto protegido e seguro Quando estou pertinho dele Ele é tudo aquilo que você precisa É só a ele clamar É socorro bem presente Sem tripulação estar É só abrir por inteiro o coração E sua vida ele é entregar Eu sem ele sou uma abelha sem o mel Eu sem ele vou provar o gosto do fé Eu sem ele sou um pássaro sem ninho Peixe em rio que secou Sem Jesus minha vida vira pelo avesso Ele é o fim de tudo Ele é o começo Resumindo tudo Sem Jesus nada Eu confesso Sem Jesus eu nada sou Eu sem ele sou uma abelha sem o mel Eu sem ele sou um pássaro sem ninho Eu sem ele sou um pássaro sem ninho Peixe em rio que secou Sem Jesus minha vida vira pelo avesso Ele é o fim de tudo Ele é o começo Resumindo tudo Sem Jesus nada Eu confesso Sem Jesus eu nada sou Eu confesso Sem Jesus eu nada sou Ele é o médico que quando estou doente Vem trazer pra mim A noite vem Rotina indesejada Solidão que eu não desejo A ninguém Olhando nos seus olhos dá pra ver que você não Vai nada bem A luta com certeza é culpada Dessa dor Feito um refém Você é obrigado a viver nessa angústia Sem querer O mundo e tudo em volta está vazio pra te socorrer Difícil acreditar que a sua vida até hoje não morreu Nada preenche O que falta em você O que você sente Não tem como descrever Na sua mente Já não tem mais solução Mas olha pra frente Deus é sua direção Vai mudar Sua vida, sua história vai mudar Sua dor, sua angústia vai passar Tudo que o Senhor falou vai se cumprir Essa porta logo vai ter que se abrir Vai abrir Vai mudar Seu caminho, seu destino vai mudar Esse branco do seu rosto vai passar Nessa guerra você pode escrever Que a vitória Deus garante pra você Na sua mente Já não tem mais solução Mas olha pra frente Mas olha pra frente Deus é sua direção Vai mudar Sua vida, sua história vai mudar Sua dor, sua angústia vai passar Tudo que o Senhor falou vai se cumprir Essa porta logo vai ter que se abrir Essa porta logo vai ter que se abrir Vai abrir Vai mudar Seu caminho, seu destino vai mudar Esse pranto no seu rosto vai passar Nessa guerra você pode escrever Que a vitória Deus garante pra você Vai mudar Quero te pedir perdão Por tudo que eu fiz Quando deixei tudo e sair Mas estou de volta Confesso que no mundo não foi fácil para mim Senti a tristeza me atingir Mas estou de volta Mas estou de volta No mundo passei tantas noites sem dormir Passei fome, sede e frio Quase que chegou minha derrota Mas quando dei por mim vi o perigo que corri Retornei e hoje estou aqui Te peço por favor Te peço por favor não feche a porta Me deixa ficar aqui contigo não por um instante Te prometo ser melhor que antes Quero viver pra sempre ao seu lado Confesso que viver sem sua presença se não dá Dessa vez voltei para ficar Contigo não estou desamparado Aqui em sua casa Tenho amigos, tenho irmãos Tenho água, tenho pão Não me falta nada Aqui em sua casa consigo ter alegria Estou sorrindo noite e dia Não me falta nada Preciso confessar que muito errei por ter saído Mas estou arrependido E quero ficar sobre os teus cuidados Me deixa agora ficar em teus braços Oh Senhor Me aceite por favor Por te sei que sou amado Me deixa ficar aqui contigo não por um instante Te prometo ser melhor que antes Quero viver pra sempre ao seu lado Quero viver pra sempre ao seu lado Confesso que viver sem sua presença se não dá Dessa vez voltei para ficar Contigo não estou desamparado Me deixa ficar aqui contigo não por um instante Te prometo ser melhor que antes Quero viver pra sempre ao seu lado Confesso que viver sem sua presença se não dá Dessa vez voltei para ficar Contigo não por um instante Contigo não estou desamparado Me deixa ficar aqui contigo não por um instante Te prometo ser melhor que antes Quero viver pra sempre ao seu lado Quero viver pra sempre ao seu lado Confesso que viver sem sua presença se não dá Dessa vez voltei para ficar Contigo não estou desamparado Só lágrimas gastar não dá sua história Só lágrimas gastar não dá sua história Estendeu a sua mão Mas ninguém viu Felicidade já perdeu A validade está por fim Pena que você não acredite Que Jesus é o caminho A solução Não deixe que o mundo engane mais O seu coração O seu coração Jesus é o barco certo O mar da vida Ele tem todo o poder Em suas mãos Sua vida é um caos Sem Jesus Cristo É perdição É perdição Sem ele É ter remédio Sem dor Ter um coração Sem amor Sem amor Ele é cama É cama Sem sono É o sol Sem calor Sem calor Sem ele É ter canoa Sem rio Ter um cobertor Ter um cobertor Mas sem fim Viver Viver sem Jesus É aventura É um desafio Jesus é o barco certo No mar da vida No mar da vida Ele tem todo o poder Em suas mãos Sua vida é um caos Sem Jesus Cristo É perdição Sem ele É ter remédio Sem dor Ter um coração Sem amor Sem amor Sem ele É cama Sem sono É o sol Sem calor Sem ele É ter canoa Sem rio Ter um cobertor Mas sem fio Viver sem Jesus é aventura, é um desafio Viver sem Jesus é aventura, é um desafio Só lágrimas restaram da sua história Sem Ele é ter remédio sem dor Ter um coração sem amor Sem Ele é cama sem sono É o seu Falta mesmo que mantenha aparência Falta quando o assunto é essência Sabe que deixou algo lá atrás Sente mesmo parecendo que tem tudo Quando você pensa em conteúdo Está ciente que perdeu demais Pede um auxílio a quem tanto estendeu a mão Doze chora e azoelha Mas não encontra uma palavra Para expressar em oração aquilo que te falta Mas saiba que Deus te espera No mesmo lugar que um dia você deixou Amor de paz se recupera E por você nunca acabou É só voltar arrependido Que Ele também nunca te esqueceu E te fará recuperar o tempo e tudo que perdeu Hoje olha uma estrela Quem já foi constelação Quem já foi constelação Mas saiba que Deus te espera Mas saiba que Deus te espera No mesmo lugar que um dia você deixou Amor de paz se recupera Amor de paz se recupera Amor de paz se recupera E por você nunca acabou É só voltar arrependido Que Ele também nunca te esqueceu E te fará recuperar o tempo e tudo que perdeu E tudo que perdeu Amor de paz se recupera Amor de paz se recupera Amor de paz se recupera E te fará recuperar o tempo e tudo que perdeu Amor de paz se recupera Mas saiba que Deus te espera No mesmo lugar que um dia você deixou Eu andei sozinho, perdido no mundo Vivi com a solidão Sem alegria, de vida vazia Triste estava o meu coração E como o pássaro fora do mim Crianças sem ter carinho Assim caminhava eu A beira de um grande precipício Prestes a cair no abismo Minha vida se perdeu E quando já não tinha mais saída Uma luz pra mim brilhou Em meio àquela noite tenebrosa Meu caminho clareou Jesus me disse, filho, eu te amo E grandes são os meus planos Não precisa mais temer Hoje vou mudar a tua história Transformar tropeço em glória Creia, filho, estou com você E ele me viu E no labirinto a porta se abriu Com o seu carinho me aqueceu do frio Me trouxe alegria e me tirou Da solidão Sua mão me alcançou De um charro de louco Ele me arrancou Sarou as feridas que o mundo causou Eu que era nada Nova criatura Hoje sou Fruto desse tão imenso amor Cristo me comprou na cruz E com seu sangue me lavou E quando já não tinha mais saída Uma luz pra mim brilhou Em meio àquela noite tenebrosa Meu caminho clareou Jesus me disse, filho, eu te amo E grandes são os meus planos Não precisa mais temer Hoje vou mudar a tua história Transformar tropeço em glória Creia, filho, estou com você E ele me viu E no labirinto a porta se abriu Com o seu carinho me aqueceu do frio Me trouxe alegria e me tirou Da solidão Sua mão me alcançou De um charro de louco Ele me arrancou Sarou as feridas que o mundo causou Eu que era nada Nova criatura Hoje sou O fruto desse tão imenso amor Cristo me comprou na cruz E com seu sangue me lavou E ele me viu E no labirinto a porta se abriu Com o seu carinho me aqueceu do frio Me trouxe alegria e me tirou Da solidão Sua mão me alcançou De um charro de louco Ele me arrancou Sarou as feridas que o mundo causou Eu que era nada Nova criatura Hoje sou O fruto desse tão imenso amor Cristo me comprou na cruz E com seu sangue me lavou Coração ferido, machucado Cabeça quase perto de explodir Decepções você tem enfrentado E às vezes a vontade é sumir Ninguém para nem escuta Ninguém te estende a mão E você mais uma vez Sem solução Os planos que faz Só tão errado E não encontra forças pra sorrir Mas nem tudo está acabado Eu vim pra te dizer Não é o fim Quando a Deus você clamou De joelhos implorou E a lágrima caiu Pura que ninguém notou Mas do céu ela chegou E do trono e do trono E do trono Deus te viu Deus viu Quando te acusaram com falsas palavras Deus viu Quando te apontaram sem ter feito nada Deus viu Deus viu Aquela noite inteira que passou chorando Mandou eu vir aqui pra ir te avisando Que a partir de hoje a história é mudada Deus viu Deus viu Quando estava sozinho em pleno deserto Deus viu A falta de carinho sem ninguém por perto Deus viu E decidiu mandar um anjo em seu favor Curar suas feridas e tirar a dor E a partir de hoje tudo vai dar certo Os planos que faz só tão errado E não encontra forças pra sorrir Mas nem tudo está acabado Eu vim pra te dizer Não é o fim Quando a Deus você clamou De joelhos implorou E a lágrima caiu Por aqui ninguém notou Mas do céu ela chegou E do trono Deus te viu Deus viu Quando te acusaram com falsas palavras Deus viu Quando te apontaram sem ter feito nada Deus viu Aquela noite inteira que passou chorando Mandou eu vir aqui pra ir te avisando Que a partir de hoje a história é mudada Deus viu Quando estava sozinho em pleno deserto Deus viu Deus viu A falta de carinho sem ninguém por perto Deus viu E decidiu mandar um anjo em seu favor Curar suas feridas e tirar a dor E a partir de hoje tudo vai dar certo E tem nada no Senhor E descerado por Rousa E tem nada no Senhor E descerado por Rousa E descerado por Rousa O sol é a lareira na sala dele E a lua seu abajur pessoal O céu é um pedaço da casa dele Estrelas, vagalumes no seu quintal Os planetas são obras de arte dele E a terra o seu quadro preferido Deu a vida pra terra ser mãe do homem Deu a terra pro homem ser seu amigo Ele é o Senhor do céu, terra e mar Todo o seu amor não dá pra explicar O seu nome é grande Ele é o único Deus Deus, outro igual não é Deus, tu és o dono de tudo A força maior do mundo És Deus sem comparação Deus, eu sei que tu tens tua casa Mas quem irá fazer morada Aqui no meu coração Ele é o Senhor do céu, terra e mar Todo o seu amor Todo o seu amor não dá pra explicar O seu nome é grande Ele é o único Deus Deus, outro igual não há Deus, tu és o dono de tudo A força maior do mundo És Deus sem comparação Deus, eu sei que tu tens tua casa Mas quem irá fazer morada Aqui no meu coração Aqui no meu coração Aqui no meu coração Aqui no meu coração Então, eu sei que tu tens tua casa Amém Não é pra você morrer Não é pra você perder Esse teste é só pra te fazer crescer Na escola do Senhor é que o fiel adorador É reconhecido como vencedor É a provação que purifica o ouro É no fogo que Deus força o seu favor Mesmo que a fornalha seja aquecida muito mais Você vai sair do outro lado Fique em paz Não, você não vai morrer Eu vim pra te dizer Que as promessas que Deus fez Você irá viver Levante-se do chão Acalme o coração Deus vai fazer aquilo que Ninguém pode fazer É a provação que purifica o ouro É no fogo que Deus mostra o seu valor Você tem valor Mesmo que a fornalha seja aquecida muito mais Você vai sair do outro lado Você vai sair do outro lado Fique em paz Não, você não vai morrer Eu vim pra te dizer Eu vim pra te dizer Que as promessas que Deus fez Você irá viver Você irá viver Levante-se do chão Levante-se do chão Acalme o coração Deus vai fazer aquilo que Ninguém pode fazer Não, você não vai morrer Eu vim pra te dizer Eu vim pra te dizer Que as promessas que Deus fez Você irá viver Levante-se do chão Acalme o coração Deus vai fazer aquilo que Ninguém pode fazer Você irá viver Você não vai morrer Não dá mais pra ficar do jeito que está Chegou o tempo Eu sei que Deus irá usar Profetas verdadeiros Como Daniel Que honram o chamado Como Samuel O amor de muita gente Já se esfriou A iniquidade Muito se multiplicou Amantes de si mesmos É o que mais se vê Mas Deus não vai deixar Jamais se escarnecer É hora da igreja Se manifestar Lutar contra o pecado E denunciar Aqueles que distorcem O que a Bíblia diz E tentam infiltrar Na igreja os seus artes É tempo de viver Em santificação De se entregar a Deus De todo o coração A noiva amada Preparada deve estar O noivo a qualquer momento Vai chamar Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Pois em santificação Ninguém verá o Salvador Santidade no agir Santidade no falar Santidade no vestir Santidade no olhar Santidade pra vencer O pecado e todo o mal Santidade para crer No que é sobrenatural Santidade pra esperar A promessa se cumprir Santidade ao caminhar E aos impulsos resistir Santidade ao se negar E ao tomar a sua cruz Santidade pra subir E ao encontro de Jesus É hora da igreja se manifestar Lutar contra o pecado E denunciar Aqueles que distorcem O que a Bíblia diz E tentam infiltrar Na igreja os seus artes É tempo de viver Em santificação De se entregar A Deus de todo o coração A noiva amada Preparada deve estar O noivo a qualquer momento Vai chamar Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Pois em santificação Ninguém verá o Salvador Santidade no agir Santidade no falar Santidade no vestir Santidade no olhar Santidade pra vencer O pecado e todo o mal Santidade para crer No que é sobrenatural Santidade pra esperar A promessa se cumprir Santidade ao caminhar E aos impulsos resistir Santidade ao se negar E ao tomar a sua cruz Santidade pra subir Ao encontro de Jesus Santidade no agir Santidade no agir Santidade no vestir Santidade no olhar Santidade pra vencer O pecado e todo o mal Santidade para crer No que é sobrenatural Santidade no agir Santidade no agir A promessa se cumprir Santidade ao caminhar E aos impulsos resistir Santidade ao se negar E ao tomar a sua cruz Santidade no agir Santidade pra subir Ao encontro de Jesus Santidade no agir Santidade no agir Filho, eu estou aqui Vim contigo conversar Teus gemidos eu ouvi Ouça o que eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho, eu conheço bem Como está seu coração Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa prova Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu mostrar O quanto eu amo você Oh, quieta o coração E não pares de adorar Pois enquanto me adoras Mas eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa prova Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu mostrar O quanto eu amo você Arquieta o coração E não pares de adorar Pois enquanto me adoras Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Não há provação Que dure para sempre Não há vento Que eu não possa acalmar E em todas as horas Eu estou presente Do milagre você vai testemunhar Deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Arquieta o coração E não pares de adorar Pois enquanto me adoras Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar 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 Filho, eu vou te exaltar